Quando direcionarmos nossa atenção para o que está sob nosso controle, liberamos uma tremenda carga de ansiedade e preocupação. Afinal, não podemos moldar o curso dos eventos externos, mas podemos escolher como reagir a eles. Essa consciência nos concede uma sensação de liberdade, pois percebemos que somos os artesãos do nosso próprio destino interior. Não importa o que aconteça com você, e sim, como você vai reagir ao que acontece com você.